Esse dia tão esperado para nós da Accenture, né? É uma aventura, digamos assim. A gente esperou essa semana a mais, assim, se programando, correndo atrás, vendo a obra que ia ser realizada, com uma expectativa se as pessoas iam estar aqui, se iam participar. E, para mim, está sendo ótimo, porque cada um se integrou no que mais gostava, todo mundo está colocando a mão na massa, cada um contribuindo um pouquinho. E eu acho que a obra está ficando bem o que eu pensava, assim. Um pouco de cada um para formar um belo trabalho. Bom, a semana a mais é uma semana que a Accenture, todo o Brasil, está colocando, né? É uma semana de conscientização para o voluntariado. Todo o Brasil, em todo o Brasil, diversas ações estão acontecendo. Lá no Rio de Janeiro, pessoas fazendo diversos trabalhos com a comunidade, em São Paulo, em Brasília. E aqui em Curitiba, nós, o nosso grupo, né? Ali do Delivery Center de Curitiba, nós escolhemos uma instituição para estar desenvolvendo alguns trabalhos, para estar ajudando. A presença da Accenture aqui agora, essa semana, por exemplo, ela não gera só o que o pessoal está fazendo no sábado. Toda a preparação para vir expandiu a rede de contatos com fornecedores, com pessoas que falam, pô, também posso ajudar com isso, eu posso dar uma aula de não sei o quê, eu posso compartilhar minha experiência. Então, eu acho que isso, na verdade, vai criando espaços de vida, né? E a ideia da casa é essa, esse é um espaço de vida. Um espaço de vida inclui o pessoal da empresa, da Accenture, nesse seu espaço de vida, né? Trocando, aprendendo, tendo ideia, fazendo as coisas. É assim que eu acho, muito bem-vindo, muito legal. Você chega aqui, aprende muito quando as crianças te ensinam, e elas, com certeza, aprendem alguma coisa com a gente que a gente tem na nossa vivência. Isso é a Casa da Videira. As pessoas pensam, o que é para fazer? Brinca com as crianças. Lembra que nós somos mamíferos. Mamíferos brincam porque brincando ensaiam a vida. E quando ensaiam a vida, se preparam para ela mesma. Um outro mundo é possível. Então, uma das características é que não há essa fragmentação entre empresa, atividade social, vizinhança. A melhor mensagem que essa semana a mais traz, né? Você olhar para o seu próximo, parar um pouco e ver, assim, que você pode acrescentar, você pode trazer algo positivo para a vida de uma outra pessoa. Eu sempre quis participar de uma causa voluntária, assim, e a Accenture deu essa oportunidade, e quando viu já estava mais do que envolvida. Foi meio que automático. E aí Ahahahah! Legenda por Sônia Ruberti